Fala pessoal, tudo bem com vocês? Marcelo Azeredo, corretor de imóveis em Goiânia. Hoje eu estou aqui no Jardins Verona. Eu vim apresentar para vocês essa incrível propriedade. Acompanha comigo no vídeo! Pessoal, essa casa já impressiona na fachada. Olha que linda e moderna essa fachada. A diferença de altura é pelo pé direito duplo que tem na área social. Porque essa casa é uma casa térrea. Para quem gosta de casa linear, é uma ótima opção. Então já aproveito para te lembrar de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. O projeto dessa residência valorizou muito o ambiente social. Com conceito aberto, aqui você tem a sala e a cozinha integradas, criando um amplo espaço para receber bem e aproveitar a família toda reunida. Com grandes aberturas, você tem ambientes bem iluminados e ventilados. Olha que linda essa área de lazer. Com churrasqueira e piscina aquecida, o paisagismo contornando, trouxe ainda mais aconchego e beleza para o ambiente. Com churrasqueira e piscina aquecida. Com churrasqueira e piscina aquecida. Conta com três suítes. Repare que em todas, ao invés de janela, você tem porta com persiana automática integrada, que dá acesso para o jardim lateral da casa. A casa está completa em iluminação e conta com nobres acabamentos em todos os ambientes. E que tal essa ampla suíte master com closet separado e banheira? É uma espetña especial que está investindo. É uma espetña especial que está conhecendo o jardim lateral da casa. É uma espetña de apoio da 한다 e para a gente. É uma espetña de apoio da casa. É uma espetña de apoio da casa. É uma espetña de aula coadreira e banheira? Se você gostou dessa casa, já entra em contato comigo e vamos agendar uma visita agora mesmo, para você não perder essa oportunidade, do seu corretor Marcelo Azeredo.